Apoio Cultural Escola Persona. A Escola Persona tem como proposta valorizar o processo de aprendizagem de cada aluno, com a presença ativa e atuante de uma equipe qualificada, com psicopedagogo e psicólogo, trabalhando as questões socioafetivas e emocionais no ensino fundamental 1 e 2. Venha Ser Persona. Educação que acolhe valores que transformam. Endereço Rua Adolfo Moitinho, número 520, Irecê, Bahia. Telefone para contato 3641-4472 e WhatsApp 991945570.